Está acontecendo no Fórum de Picos durante todo o dia de hoje o júri popular de Micael Edivaldo de Souza, acusado de ter tentado matar com um golpe de faca, sua ex-companheira, que à época do crime mantinha um relacionamento com o réu. O crime foi registrado em novembro de 2021 na cidade de Monsenhor Hipólito. Os detalhes na reportagem de Júlia Borges e João Marcos. Após um ano e três meses preso, Micael Edivaldo de Souza veio a júri popular na manhã desta quinta-feira no Fórum da Comarca de Picos. Ele é acusado de ser autor de uma tentativa de feminicídio que foi registrada na cidade de Monsenhor Hipólito em 2021. É uma tentativa de feminicídio qualificada pelo motivo fútil. O fato aconteceu no dia 13 de novembro de 2021, por volta de meio-dia. O autor e 20 mariam companheiros e tinham um filho em comum. A defesa irá tentar derrubar a tese de tentativa de feminicídio e levantar o argumento de lesão corporal. Hoje, na sessão plenária do júri, nós vamos tentar demonstrar que o comportamento dele se adequa ao artigo 15 do Código Penal, que é a chamada desistência voluntária, ou seja, o que faz com que a vítima não tenha morrido é a própria vontade do Micael. Então a gente vai pedir hoje, e espera, que o Conselho de Sentença de Picos acolha, que esse crime de tentativa de homicídio, ele seja desclassificado para lesão corporal. Na época do crime, informações levantadas pela Polícia Civil dão conta de que o réu golpeou a vítima pelas costas utilizando uma faca de açougueiro, e que ele só não finalizou o crime porque foi impedido por familiares da vítima. O júri foi composto por cinco mulheres e dois homens. Se a tese da defesa for aceita, é provável que o réu saia do julgamento solto. A pena é de um a quatro anos. Como ele já cumpriu um ano e três meses, então automaticamente sairia daqui solto, né?